Pensa no seguinte, era para ter começado, infelizmente, de outra maneira, mas, e por isso você me viu surpreso, é que eu tinha na cabeça preparado uma abertura para o nosso Cidade Alerta, e a nossa abertura é essa. São muitas as mulheres que nós mostramos aqui no nosso Cidade Alerta. São muitas as mulheres que nós enunciamos aqui, vítimas de maus tratos provocados por maridos, amantes, desconhecidos, namorados, noivos. São muitos dramas que nós contamos aqui e nesse dia, nesse dia 8 de março, talvez eu pudesse construir uma frase linda e construir uma frase abençoada por Deus, se que significasse muita coisa. Mas ao mostrar algumas das mulheres que sofreram, algumas que já morreram e outras que carregam a cicatriz da dor para o resto de suas vidas, eu preferi mostrar e denunciar. denunciar como essas mulheres sofrem, e elas só querem um único direito, o de ser mulher. Tudo começa, tudo começa, o Dia da Mulher começa em 8 de março de 1857, quando 130 mulheres trabalhadores trabalhadoras na área de tecelagem resolvem fazer uma greve em Nova York. Elas estavam trancadas, trancadas na fábrica por aqueles homens que mandavam na fábrica. e eles, para dar um corretivo nessas mulheres, tocaram fogo com as mulheres presas. 130 mulheres morreram carbonizadas no dia 8 de março de 1857. 63 anos depois, em 1910, foi então declarada o Dia Internacional da Mulher. E eu há muitos anos carrego uma frase dentro de mim. A mulher é um cristal colorido através do qual a gente vê a vida. E, portanto, nesse dia 8 de março, eu pensei em mostrar algumas das que sofreram.